Você quer atingir uma nota alvo, Ré, por exemplo? Então você vai fazer cromaticamente até chegar a ela. O Ré tá aqui. Você vai voltando, no caso, três notas pra dar essa rítmica dessa baixaria. É só pensar que a nota alvo é o tempo. E isso dá certo com qualquer nota também. Por exemplo, eu quero atingir Sol. E agora eu tenho uma baixaria de chamada pra Mi menor. Essa baixaria é uma baixaria de cinco notas pra atingir a sua meta. A minha meta aqui, no caso, é Mi menor. Quero chegar em Mi menor. Então eu vou colocar cinco notas. Um, dois, três, quatro, cinco. Em que a quinta nota é a nota de chegada. É o Mi. Então aqui, cinco notas. Eu conto cinco notas pra frente aqui. Só que no caso, pra trás. Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E pra tocar, eu toco a partir dessa nota Si. Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Vai desembocar exatamente no Mi. Olha só. Essa é uma baixaria muito usada. Sempre vai funcionar. Se você quiser ir pra qualquer acorde, você pode usar cinco notas. Claro que tem que ter esse tempo. Um, taratatá, que vai desembocar exatamente na nota cinco. A nota cinco, na verdade, é a nota um do próximo compasso. Eu tenho um tempo. Um, um, dois, três, quatro. E fecha no outro compasso. Tem um tempo de espera. Essa nota, essa baixaria, sempre vai entrar no tempo dois. Por isso que eu digo. Você tem quatro notas. Um, dois, três, quatro. Isso no tempo dois. O tempo um já foi. No tempo dois, quatro notas. E vai desembocar no próximo compasso. Onde aconteceu isso? Do compasso doze por compasso treze. Só pra você ver que funciona. Eu quero ir pra Lá menor, por exemplo. Então Lá. Aqui. Lá. Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Faz uma baixaria que começa da nota Mi. Mi, Ré, Do, Si, Lá. Entende? Aí tem a baixaria de chamada pro Mi menor. Essa baixaria. É uma baixaria muito tradicional. Do choro, do samba. Principalmente do... Acho que do samba cai muito, né? Choro também. E ela é muito utilizável. Você tem que transportar ela pra outras tonalidades. Pra outros acordes. E praticar um pouquinho. Eu vou fazer aqui em Mi menor. Ela... Olha como é que funciona. Você tem o Mi menor aqui. Perceba essa nota Si. Veja como ela vai ser contornada pelas notas que estão do lado dela. Seja Si bemol. E seja o Dó. Então, ó. Si... Vou dizer Lá sustenido pra ficar mais... Mais... É... Discriminado isso, ó. Lá, Si, Dó, Si, né? Isso é um enclausuramento, né? Lá solto. As baixarias, elas... Você pode enxergar elas também como pequenos trechos ligados. Olha só. Eu enclausurei o Si através do Si bemol, né? O Lá sustenido. Si... Lá, Si, Dó, Si. Pensa nesse Si agora. Esse Si vai ser uma baixaria de cinco notas pra chegar em Mi. Ó. Si, Lá, Sol, Fa, Mi. Né? Então é a junção de duas baixarias numa só. Então, o que eu sugiro de você fazer, pra você fazer? É... Toque um pouco a levada do acorde. Faça um compasso. Aí é a baixaria. Mais uma vez. Agora faça em Lá menor. Como é que eu faço? Tudo que você tocou aqui, toque nas cordas de baixo. É exatamente igual, não muda nada. É a mesma digitação, porém, uma quarta ajusta acima. Quer dizer, nas cordas de baixo. Lá menor. Volta pra Lá, pra Mi menor, agora. Esse é um exercício que vai te deixar mais fluente, digamos assim, com as baixarias. Lá, pra Mi menor, agora. Lá, pra Mi menor, agora.